Rápido, rapaz. Começamos um vídeo tal pra vocês, rapaz, aqui no canal, hein, rapaziada. Vou estar testando esse pipão aqui, rapaziada. Particulado, rapaziada, que eu fiz, hein. O dia tá bom, rapaziada. O vento tá bem calmo. Pra só testar esse pipa grande aqui, rapaziada. É ideal, hein. O vento tá meio calminho, rapaziada. Aproveitar. Vinha pra testar, rapaziada. Essa quadriculada aqui, ó. Vocês vão ver se ela ficou boa aí ou não, hein. Vou estar fazendo umas manobras com ela. Só não fiz uma rabiola muito grande, não, rapaziada. Eu fiz uma rabiola média, tá ligado? Só 10 voltinhas nela. Essa pipa é de 70 centímetros, ó. 70 centímetros. Tem essa daqui e eu fiz outra aqui, rapaziada. Que eu vou estar testando também no próximo vídeo também. Não, talvez eu deixe essa... Vou testar aquela primeira lá quadriculada, rapaziada. Depois eu vou testar essa daqui, ó. Essa daqui dá... Tudo de 70 centímetros, rapaziada. Essa e a outra lá. Já que não vou tirar X1 aqui, rapaziada, agora... Porque eu estou sozinho aqui no morro, tá ligado? Não tem como tirar arrelo com ninguém, ó. Estou sozinho aqui, ó. Vou botar a câmera na testa aqui, ó. Na testa não, no chapéu, né? Eu vou estar subindo aqui e fazendo algumas manobras para ver se ela ficou boa, hein, rapaziada. Acompanha aí, rapaziada. Acompanha até o final e deixa um like. Bora, bora, rapaziada. Olha a verdade, hein. Já dei umas duas envergadinhas nela aqui, ideal. Como aqui é estirante de três linhas, tá ligado? O chapéu já quer voar, tá vendo? Como aqui é estirante de três linhas... Aqui, ó. Aí não precisa envergar muito, tá ligado? Porque a linha do estirante dá sustentabilidade aqui no meio da pipa, tá ligado? Como é uma pipa de 70 centímetros, o ideal é fazer estirante de três linhas. Aí eu vou estar amarrando aqui a linha, rapaziada. E vou ver se ela ficou boa mesmo, hein, rapaziada. Vou estar testando essa primeiro, rapaziada. Ver se ela ficou top. Vou estar fazendo algumas manobras nela. E em seguida eu vou baixar ela e vou erguer a outra para fazer o teste mesmo. E deixa que ficou ideal, hein. Olha, ela aqui ficou. Ele tá doido, hein. Salve fácil, fácil, rapaziada. Ele tá doido. Pipa top. Caraca. Olha aí, minha linha. Não, irmão, não. Tá, ficou show, rapaziada. Ideal para relo curto, rapaziada. É uma pipa de 70 centímetros, rapaziada. Mas como a rabela tá curta, dá para você tirar relo curto, rapaziada. Tanto relo curto, tanto relo de longa distância, tá ligado? Mas como eu sou... Eu crio conteúdo em relo curto, tá ligado? É o ideal com essa pipa, com essa rabela desse tamanho. Vixe, embulou aqui, rapaziada. Embulou a rabela aqui, rapaziada. Vou baixar aqui para dar uma ajeitada nela, hein. Pena que eu estou sozinho aqui no morro, rapaziada. Não tem ninguém que solta no pipa, rapaziada. Se não, você já veio eu tirar um X1 aí com ela. Ia para o combate sem medo de errar, hein. Ia para voar e para cortar, rapaziada. Meu amigo ficou de vinho, rapaziada. Tirar a X1 aqui comigo, mas... Eu acho que ele pegou no sono, como hoje é dia, é domingo, rapaziada. Uma hora dessa ele está aí dormindo, rapaziada. Caraca, essa rabiola... Ficou muito... Se fosse branca, rapaziada, dá para ver no céu, que o céu está azul, tá ligado? Mas é uma rabiola meio azulzinha, tá ligado? Mas a pipa dá para ver bem direitinho aí, ó. Bem top, top. Estava metendo linha aqui e fazendo as manobras, né, rapaziada. E pipa top é essa, rapaziada. Se vocês gostaram, rapaziada, deixa um like aí, ó. Ficou top essa pipa. Olha, sobe fácil, fácil. E o vento está ideal, rapaziada. O vento está... Está médio, tá ligado? Não está muito forte e muito fraco. Para soltar essas pipas é ideal, rapaziada. Viu? A vareta de cima é de fibra 1.2 e a de baixo é 1.4. Para ficar nem muito dura e nem muito módulo, tá ligado? Fica o ideal, rapaziada, para debicar a corrente fraca. Vou dar uma volta 360 graus nela, rapaziada, para vocês verem aí. Acompanha aí, ó. 360 graus com essa pipa. Será que dá certo? Deu certo. Ele está doido. Certinho, rapaziada. Que pipa top é essa, hein? Muito linda, rapaziada. Quadriculada. O ideal é que eu queria que alguém suba esse pipa agora para tirar um X1, rapaziada, com ela. Para vocês verem aí, rapaziada. Eu cortando, eu estou mandando ela, hein? Pronto, rapaziada. Pronto, rapaziada. Essa pipa aqui está aprovada, rapaziada. Como vocês estão vendo aí, está aprovadíssima. Agora eu vou estar erguendo a outra da cruz, rapaziada, para ver se está aprovada igual a essa aqui. Então acompanha, deixa um like se você gostou dessa pipa aqui. Acompanha aí que eu estou erguendo a outra, hein? Tamo junto. Essa aqui está aprovadíssima. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, tapio, rapaziada. Começando mais um vídeo para vocês, rapaziada, aqui no canal, hein? Se vocês não viram o vídeo anterior, rapaziada, eu erguei em uma pipa quadriculada, rapaziada. 70 centímetros, rapaziada. O mesmo tamanho dessa daqui, ó. Ela aqui é como se fosse uma cruz, tá ligado? Só que... É uma cruz, né, rapaziada? É uma cruz, rapaziada. Pipa da cruz, rapaziada. Eu vou testar ela, rapaziada. No vídeo anterior, eu testei uma pipa quadriculada. 70 centímetros. Mesmo o tamanho dessa aqui, rapaziada. Mesmo o modelo dela. Essa daqui, rapaziada. Comenta aí, eu vou deixar vocês dar a sua opinião, rapaziada. Qual o modelo dessa pipa aqui, rapaziada? Qual o modelo que vocês acham que ela é? Ela é tipo como se fosse uma carrapeta, sei lá. Uma lápis. Não sei não, rapaziada. Eu fiz no olhômetro sem medidas, sem nada, rapaziada. Só sei que a varita central aqui é 70 centímetros. Então, eu tô testando ela pra ver se ela tá aprovada, hein, rapaziada. Já vou meter a linha aqui. Tá subindo fácil, fácil, ela. Olha. Você tá doido. Ui, ó. Estilo murcha ela. Ela tá murchando, rapaziada. Já vai. Vem agora, rapaziada. Vamos lá, pra tá aprovada. Pra tá piranchilando com ela, hein. Então, acompanha aí. Tá aprovada essa. Dá uma 360 grão nela aqui, ó. Chegou atrás lá, mas chegou, hein. Quê? Não, avisa aí que tava aqui, né. Pra mim, tu não vinha mais, não. Pra mim, tu não vinha mais, não. A gente tá aí, só pega. Chegou o Gabriel, só pra tirar... X1 aí comigo aí, ó, Gabriel. Tá sorvido, hein. Não quero soltar viou mais, não. Tava namorando, não quero soltar viou mais, não, cara. Você também tá casado e... Ah, mal solto, né. Não empata. Galera, essa aqui ficou show, hein. Tá aí que eu... Dá pra nós tirar relo, a linha tá aí. Chegou o parceiro Gabriel, eu vou tirar X1 com ele agora, rapaziada. Tá testando no... Tá aí, daí tô no alatento. Dá pra tirar relo? Vem, tá bom pra tirar relo, homi. Vem cá, vamos, hein. A relo ficou top, homi. Ah, caraca, cortei meu dedo agora. Tapio. Bora, bora, rapaz. Começa mais um vídeo top pra você aqui no canal, hein. O parceiro Gabriel já tá ali já. O parceiro já tá... Já é a guia dele aí, rapaz. Eu vou tá reguando essa daqui. Lógio, meu filho. Depende disso, meu canal. Eu vivo disso agora. Vamos lá, rapaz. Eu vou erguer essa da cruz aqui, rapaz. O Gabriel erguei aquela lá. X1 aí, eu vou escolher lá aí, rapaz. Vamos ver que isso dá melhor, hein. Duelo de pipa de 70 centímetros, rapaz. Tá se matando pra subir a pipa. Tá não, tá não, hein. Tá subindo fácil, a pipa aí boa, homi. O vento tá um pouco fraco, rapaz. Mas sobe, sobe fácil, fácil. Eu vou erguer já, hein. Vamos lá, rapaz. Pipa 70 centímetros, rapaz. Deixa um like aí. Tamo junto, hein. Subiu, hein. Aí ficou top, rapaz. Criação minha aí, rapaz. 70 centímetros, hein. Só que a rabela tá curta, como a gente vai tirar X1 baixo? Relo curto? Acompanha aí, hein. O parceiro já tá lá, já. Vou botar a câmera num chapéu. Já era, hein. X1, hein. Companha. Acompanha.